E aí, concurseiro? Seja bem-vindo à entrevista com o especialista, a primeira edição do ano. E para começar 2023 com o pé direito, a gente aproveitou a campanha de janeiro branco para poder vir aqui e explicar para vocês um pouquinho sobre as questões de cuidado que você deve ter com a sua saúde mental. E a minha convidada de hoje é a psicóloga Caroline Mota. Ela vai falar aqui um pouquinho sobre a importância dessa campanha e vai dar dicas aqui sobre os cuidados que você deve ter. Muito obrigada pela sua participação, Caroline, por aceitar o nosso convite. Obrigada a vocês pelo convite. É uma honra estar aqui hoje. E vamos iniciar explicando para a galera sobre a importância dessa data. Sobre o significado e a importância também. Então, muitas pessoas não fazem ideia do que é o janeiro branco. janeiro branco nada mais é do que o movimento que surgiu em volta de mais ou menos 2014 dos profissionais de saúde para poder estar fazendo com que as pessoas tenham mais cuidado com a sua saúde mental. Então, janeiro branco foi escolhido mês de janeiro por quê? Porque dezembro a gente tende a finalizar o ano, né? A gente está encerrando um ciclo ali em dezembro. Então, janeiro a gente está começando um novo ciclo. É como se as coisas começassem. Não tem aquelas pessoas, ah, a partir do ano que vem eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, janeiro a gente está iniciando. Então, é o mês onde a gente tende a planejar, a ver nossas metas, como a gente quer estar no final do ano, quais são os nossos objetivos. E aí, foi estabilizado o mês de janeiro para isso. Porém, por que branco? A pergunta que todo mundo faz, mas tá, mas por que branco? Branco, ele significa como se fosse uma folha em branco. É uma tela em branco. Então, a gente tem aí uma folha em branco para poder estar escrevendo e planejando como a gente quer. Então, é como se a gente tivesse um livro de 365 dias para a gente estar escrevendo como a gente vai planejar o nosso ano, né? Porque as pessoas têm que ter muito cuidado, é, a gente tem que planejar coisas plausíveis, coisas que a gente vai conseguir fazer. Não adianta a gente colocar metas mirabolantes, que a gente vai escrever ali, ah, porque esse ano eu vou ficar rico, milionário, vou fazer isso, sou gordinha, vou ficar super fitness, vou emagrecer 30 quilos. Gente, não é assim que as coisas funcionam. Então, a gente tem que fazer coisas que estão dentro da nossa realidade, mas escrever ali, realmente escrever. Por isso, o branco é onde você está ali escrevendo as suas metas. E aí, os profissionais da saúde, a gente faz muito foco nisso, porque a pessoa tem que estar bem mentalmente para que ela consiga desenvolver as suas metas. Então, por isso, o janeiro branco. Então, esse movimento aí que está todo mundo vendo, de movimento branco, janeiro branco, é isso. Tem um simbolismo bem bacana, né? De uma página em branco para você começar a partir dali. Tem gente que faz isso como se fosse no dia do seu aniversário, né? A partir do aniversário, a gente começa uma nova fase. Mas, teoricamente, a gente vê através do ano. Então, dezembro a gente finaliza e janeiro a gente começa. Então, janeiro a gente está começando um novo ciclo. A gente, como eu falei, a gente está iniciando aí o ano de 2023. Todo mundo coloca suas metinhas ali no papel. Você acha que o cuidado com a saúde mental está presente aí na meta de muita gente ou as pessoas negligenciam essa parte? Eu acho que ainda está muito negligenciado. Apesar de, hoje em dia, com as redes sociais, a gente conseguir estar chegando mais nas pessoas, ainda existe muito preconceito. Então, muita gente, por preconceito de buscar ajuda, de aceitar que possa estar passando por algum problema ou alguma situação, porque a gente não só procura quando tem problema, né? O ideal seria a gente fazer de uma forma preventiva. Mas nem todo mundo faz. Em relação às questões de saúde mental, o que você poderia listar aí que são os pontos que mais assolam hoje as pessoas? Então, hoje em dia, principalmente pós-pandemia, o que tem acontecido muito é a ansiedade. Os transtornos de ansiedade, eles estão aí no auge. E aí a gente tem vários transtornos dentro do transtorno de ansiedade. A ansiedade é uma coisa muito comum. Todo mundo tem. É inerente do ser humano. A gente precisa ter ansiedade. Só que existe a ansiedade boa e existe a ansiedade negativa, a ansiedade ruim. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a ansiedade quando ela chega a te causar algum prejuízo. Porque dentro da ansiedade vem o pânico, vem a síndrome do pânico, vem o toque, vem várias outras situações. Depressão, que está, querendo ou não, está ali dentro, bem próximo. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Hoje, as principais são ansiedade nível Brasil. A gente está, nível mundial, o Brasil está no ranking dos primeiros países a ter mais pessoas com problemas de ansiedade. Com ansiedade generalizada, né? Então, a ansiedade está lá no topo. Depois vem depressão, que também, principalmente depois da pandemia, foi muito tempo as pessoas reclusas, sem contato, muito sem ter como se ficar bem, né? Buscar ajuda. Então, isso aí trouxe um prejuízo bem grande. E tem também o burnout, né? Que as pessoas estão aí trabalhando até a dia chega, tentando recuperar o tempo que foi perdido durante a pandemia. E isso também está assolando bastante aí a grande maioria dos brasileiros. A ansiedade, ela tem muitas formas de manifestação, né? O que é ainda mais preocupante. Porque em cada pessoa, acho que ela pode ali aparecer de uma forma diferente da outra. Então, às vezes é até difícil para as pessoas saberem que estão tendo ali problema de ansiedade. Exatamente. A ansiedade, em uma pessoa, ela pode vir como taquicardia, ou na outra, ela pode vir como uma diarreia. Tem pessoas que não conseguem dormir, que têm insônia. Tem pessoas que têm cefaleia, dor de cabeça o tempo inteiro. Tem pessoas que ficam tensas, não conseguem relaxar mesmo os músculos. Tem pessoas que acham que estão tendo um infarto e vão parar no hospital por conta da... E, na verdade, só está tendo uma crise de ansiedade. Tem sidorese. Ixi, são tantas coisas que, assim, fica difícil. Se eu começar a falar aqui, a gente vai ficar o dia inteiro falando sobre isso. Mas existem várias formas de ser ansiedade, da pessoa estar com sintomas de ansiedade e ela não percebe. Então, é importante a gente dar uma pesquisada sobre. Porque, às vezes, você está passando por uma crise de ansiedade, um pouco mais leve, mas está passando por uma crise de ansiedade e que, se você não tratar, essa crise de ansiedade de leve, ela vai virar alta. E aí pode vir pânico, pode vir várias coisas muito mais chatinhas e complicadas de tratar. Sim. É importante a gente ficar atento, né, aos sintomas que o nosso corpo vai demonstrando ali. Sim, o nosso corpo fala. O nosso corpo fala. A gente tem que estar muito atento aos sinais do nosso corpo. Se você tem uma rotina, se você faz tudo e, de repente, uma coisa está mudando, uma dor de cabeça começa a ser constante, tudo, ei, estou te pedindo socorro, você não está vendo? Não. Então, a gente tem que ter cuidado. A gente trabalha aqui com concurseiros, né, que tem uma rotina puxada, a gente sempre menciona isso, e acaba que eles precisam conciliar muitas atividades. Às vezes, eles trabalham, estudam, tem que ter um tempo ali para a família, então, são muitas coisas. Eu queria que você desse alguma dica para eles poderem cuidar da saúde mental ali no dia a dia. Assim, alguma coisa que eles podem fazer para poder entrar na campanha, né, já se prevenindo aí, cuidando de si dessa forma. Então, organização, gente, pode parecer bobeira, mas é uma das coisas principais para a gente conseguir até dominar essa nossa ansiedade. Pessoas desorganizadas vão ser mais ansiosas. Pessoas organizadas vão ser menos, porque a gente vai mostrar para a nossa cabeça ali. Você vai ler um planejamento, o seu cérebro vai entender, identificar aquilo ali, vai falar, opa, vai dar tempo, vai dar certo. Então, para os concurseiros, é organizar, organizar o tempo. Não adianta nada você ficar 5, 6, 10 horas estudando, ali, se matando de estudar, sem dar uma pausa, sem parar. O seu cérebro, ele precisa de uma oxigenação. Então, você vai, estuda, para. Toma um café, bebe uma água, vai no banheiro, tem um tempo de qualidade, faça coisas que você gosta, organize o seu dia para você fazer coisas que você gosta. Eu costumo dar de dever de casa para os meus pacientes, fazer por dia uma atividade que você gosta. É demais pedir isso? Não. Mas, eu vou te falar que é difícil, para algumas pessoas é difícil você se permitir. Então, o concurseiro, ele tem que levar em conta que se ele não estiver bem, fisicamente e emocionalmente, não vai andar. Você vai estudar, 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 a coisa não vai entrar na sua cabeça porque você está ali que está cansado. Então, você consegue se organizando, ah, eu vou estudar, eu vou tirar 10 minutos, 20 minutos, uma hora, vou dar uma pausa, depois eu estudo de novo, ah, eu tenho que trabalhar, mas eu tenho que ter um tempo de prazer, eu tenho que ter com a família, com os amigos, seja qual for. mas ele tem que se permitir. Então, a dica que eu dou é, se organiza, faça uma organização. Não precisa, gente, ser aquela coisa chata de, ah, em 7 horas da manhã, eu vou fazer isso, em 7 e 5 eu vou fazer, não. Mas se organiza, coloque no papel e veja as suas prioridades, liste, né, as prioridades, o que você realmente tem que fazer naquele dia e vai dar. A própria desorganização, ela deve gerar uma ansiedade ali, né? Muito, muito. Você vê um caos, num ambiente, ou um caos na sua rotina, então pode dificultar a concentração. Sim. Você imagina, a sua cabeça, gente, eu costumo dizer que a nossa cabeça não é a nossa melhor amiga, pra começar daí. Por quê? Ela deixa a gente confuso. E aí você tá num ambiente super bagunçado, numa rotina super bagunçada, a sua cabeça tá o quê? Bagunçada. E ela vai achar que aquilo é o normal. E não é. E aí você não consegue se concentrar, você não consegue organizar, porque tá tudo muito bagunçado. Então eu sempre falo, vamos pegar e vamos se organizar. Ah, eu tenho mil e uma coisas pra fazer. Organiza. Você não precisa fazer tudo num dia. Mas se você não se organizar, você não vai conseguir fazer nada. É. E aí gera um caos, só problema. Você tocou num ponto muito importante, né? Que às vezes é difícil se permitir. Só que a gente tá vivendo a era da hiperprodutividade, aonde as pessoas sentem a necessidade de estar produzindo alguma coisa relevante, enfim, o tempo todo. Nessa era da hiperprodutividade, como que essas pessoas fazem pra se manter bem? Pra poder, às vezes, tirar esse tempo de qualidade sem culpa. Porque o que eu vejo, assim, às vezes em conversas com pessoas, é que elas falam, não, um tempo de qualidade precisa estar na minha agenda. Porque todo mundo fala que tem que ter um tempo de qualidade, enfim, fazer alguma coisa que goste. Mas às vezes as pessoas fazem isso sentindo culpa por não estarem produzindo alguma coisa. Então, tá, assim, a gente tá passando realmente por uma fase bem complicada de todo mundo ter que fazer tudo e toda hora. E as pessoas têm essa culpa porque elas não se permitem. Gente, ninguém é super-herói. Nem Deus fez o mundo num dia só. Por que que eu tenho que fazer o mundo todo num dia? Você é uma super-heroína? Não. Então, a gente tem que entender isso. Eu não sou uma super-heroína e tá tudo certo se eu não der conta. E tá tudo certo se eu errar, se eu falhar. Eu sou um ser humano. Aqui, ó, eu sou de carne e osso. Tá? Às vezes eu brinco, eu sibilisca. Vê aí, tem carne aí? Tem osso? Tem. Ah, que bom. Então, você é um ser humano. Então, tudo ok você não dar conta de tudo. E é isso que as pessoas têm que entender. Eu não sou obrigada a dar conta de tudo. Eu vou fazer o meu melhor. Eu vou tentar dar conta de tudo. Mas se eu não der, tudo bem. E tá tudo bem. Se eu não passar nessa prova, ok, eu vou passar na próxima. E é entender que você tem que, que você não tem que ser o máximo de tudo o tempo inteiro. Você não tem que estar produzindo tudo o tempo inteiro. Até criança precisa do ócio, por que que o adulto não? A gente, a criança aprende no ócio, né? Quem disse que o nosso cérebro não precisa de um descanso? É, verdade. redes sociais. Como você acha que isso tem gerado um impacto na vida das pessoas, assim, pra, às vezes, até aflorar essas questões, esses problemas de saúde mental que a gente tem visto? Então, a rede social, ela hoje, a gente tem várias redes, né? Não precisa ficar falando o nome. Não, vamos falar de forma ampla mesmo. A rede social, eu vejo duas formas. Lado positivo e lado negativo. Na verdade, eu brinco que tudo na vida a gente tem um lado positivo e um lado negativo. a rede social também. Então, vamos lá. Rede social, lado positivo, ela serve como motivação. Se você busca uma informação, hoje você tem informações que a gente não tinha, não tô falando nem de 10 anos atrás, há 5 anos atrás, você não tinha essa informação que você tem hoje, essa facilidade de achar as coisas na rede social. Hoje, se você quer saber o que é que é ansiedade, você tem milhões de pessoas, psicólogos, psiquiatras, terapeutas e outros profissionais falando sobre ansiedade. Então, você vai ali e você procura. Você tem as coisas boas da rede social. Ah, eu quero ser uma pessoa com uma saúde, me dedicar mais pra esporte e tudo. Você vai achar na rede social pessoas que vão tá te ensinando, vão tá te motivando aquilo ali. Então, tem um lado bom da rede social, ela serve como motivação, ela serve pra você poder realmente buscar informações legais e positivas. porém, tem um lado negativo da rede social que são vários, né? Mas assim, o que eu acho de mais relevante dos lados negativos é a comparação e essa necessidade de você tá fazendo tudo o tempo inteiro. Então, vamos lá, comparação. Você não sabe como que o fulaninho chegou até ali onde ele tá. Você não sabe qual foi o por trás das câmeras. Para ele tá ali, ele galgou alguma coisa. Ele trabalhou, ele fez, ele aconteceu pra conseguir chegar onde ele tá. Mas aí, a gente vai ali, olha aquela foto, aquela pessoa, ai, que legal. E você acha que é só chegar ali e fazer aquela mesma foto e falar, ai, que legal, que vai dar tudo certo. E não é assim. Então, tem isso. Como também tem a questão da comercial de margarina, né? Aquela foto da família feliz, tudo lindo e maravilhoso. E você não sabe como é o dia a dia dessas pessoas. Você não sabe se realmente aquela foto ali é verdade. A gente mostra aquilo que a gente quer mostrar. Eu quero mostrar que eu tô bem, que eu tô feliz, que eu tô super satisfeita com o meu trabalho, com o meu corpo, com a minha vida. Mas será que na verdade é isso mesmo? Só que a gente não se faz essa pergunta. A gente só olha aquela foto ali, acha super legal e aí a gente quer ter aquela vida ali daquela pessoa. Fica se comparando o tempo todo. Fica se comparando o tempo inteiro, querendo aquilo. Então, eu acho que a rede social, nesse sentido, ela atrapalha muito. as pessoas, elas querem viver aquilo e elas acham que elas só vão ser felizes quando elas tiverem aquilo que elas veem fulaninho ou ciclaninho fazendo. E aí, isso é bem complicado. Então, isso pra mim é um dos pontos bem chatinhos da rede social. Se a gente não tiver uma cabeça boa, a gente... Quando eu falo uma cabeça boa, gente, eu tô querendo dizer que existe cabeça boa e ruim, não. Mas assim, eu tô falando que a gente tem que estar equilibrado. Se você não tiver uma cabeça com equilíbrio, você vai tender a ir pelo lado ruim da coisa. E aí, a rede social, ao invés de te trazer bem, ela vai te trazer negatividade. É importante a gente estar atento. E se policiando, né? Porque às vezes a gente vai consumindo ali o conteúdo e você não tá se dando conta de que aquilo tá te influenciando negativamente a buscar uma perfeição que não existe. Que não existe. Eu quero ter o corpo perfeito igual ela porque ela tem o corpo perfeito. Eu quero ter a casa perfeita porque ela tem a casa perfeita. E isso acaba que eu acho que acontece no inconsciente da pessoa, né? Conforme você vai passando ali, isso vai... Você vai gravando, vai gravando. Aí o seu inconsciente tá ali, ó, só armazenando as situações. E aí o seu consciente, que era pra estar trabalhando em coisas legais, ele vai trabalhar em coisas legais sobre a influência daquilo ali que lá no seu inconsciente você tem aquela leve vontade de fazer. E aí quando você vê, já foi. É que às vezes você nem tem a vontade de fazer as coisas, mas você viu alguém fazendo... Aí te dá a vontade. Não é surge uma vontade de uma coisa que você nunca mais... Por que que eu vou fazer isso? E antes a gente não tinha isso, né? Porque antes a gente não tinha esse acesso a tudo. A gente sabia, a gente via na televisão, tinha uma rede social aqui e outra ali, mas você não tinha acesso a tudo igual você tem hoje. Então, como eu falei, hoje a gente tem a facilidade de informação muito grande. E aí até você entender que, opa, peraí, eu preciso dessa caneca mesmo? Ou eu quero só porque eu vi? é um assunto bem delicado que eu sei que dá pra trabalhar muito... Dá pra desenvolver muita coisa em cima disso. Mas eu acho que a gente poderia focar numa coisa que talvez solucione isso, que é o autoconhecimento. Talvez as pessoas se conhecerem de verdade, entenderem os próprios desejos, as próprias vontades, os próprios sonhos, sem ficar nessa comparação, talvez seja uma solução pra isso, né? E como que a gente faz pra se conhecer de verdade, de uma forma bem... bem profunda, bem real, assim? Psicoterapia. É a solução. Não é puxando sardinha, não. Mas a gente precisa, sim. Eu costumo dizer que se o mundo todo fizer essa terapia, ia ser muito melhor. A gente precisa se conhecer. E se conhecer não é fácil. Nem sempre vai ser bonito. Vão ter vezes que você vai conhecer um lado seu que você nem imagina que existe. Vão ter coisas que você vai conhecer lá do fundo que você vai buscar e que você vai sentir. Você vai chorar, você vai sentir dor por estar conhecendo aquele lado. Mas você tem que conhecer. Então, assim, a dica que eu dou pra quem não faz a terapia e quer um autoconhecimento é escrever. Eu sou a fã número um das listas. Então, você vai lá e escreve lado... O que que eu gosto de um lado da folha e o que que eu não gosto do outro lado da folha. E começa escrevendo. Ah, eu amo comer camarão. Ah, eu adoro fazer ginástica. Eu gosto de ler. Eu gosto de assistir séries. Escreve tudo que você gosta. E do outro lado, você escreve tudo que você não gosta. E todos os... Uma vez por semana, você pega aquela lista lá e relê. Porque vai ter acontecido alguma coisa durante a semana que te despertou sentimentos bons que você gosta e que você vai colocar ali e sentimentos também ruins que você não gostou e que você vai colocar onde você não gostou. e ele pode parecer bobo. Mas, quando a gente começa a mostrar, a ler, mostrar pra nossa cabeça aquilo ali que a gente tá lendo e você começa a internalizar isso de uma forma melhor e se autoaceitar. Cara, eu não gosto de preto. Ponto. A cor preta pra vestir uma roupa preta pra mim não fica bem. E aí? Eu sou você julgada porque eu não gosto de vestir uma roupa preta? Mas eu não gosto. Você entende? Assim, não sou eu. Eu adoro vestir roupa preta. Mas, tô falando assim, a pessoa, ela tem... Ela pode não gostar e tá tudo bem. E ela tem que se autoconhecer pra saber que ela não gosta de vestir a roupa preta. Como ela tem que se autoconhecer pra saber que, às vezes, falar não é necessário. Mas você vai falar não numa situação que você não gosta se você nem sabe que você realmente não gosta. É profundo. Inclusive, já provou uma reflexão aí. Mas é super importante. Então, assim, eu sou muito a favor das listas. Eu falo, gente, escrevam. Não tô fazendo isso pra fazer um diário. Ai, todo dia. Não. Mas escreva. Faz a listinha. O que que eu gosto? O que que eu não gosto? Ai, meu trabalho. Eu gosto desse trabalho? Por que que eu gosto desse trabalho? Ai, eu gosto disso, disso e disso no trabalho. Mas quais são os pontos negativos desse trabalho? Os pontos negativos são esse, esse e esse. E aí? Tá bom? Ah, não. Tá no equilíbrio. Então, enquanto eu... O que eu gosto tá valendo mais a pena. A mesma coisa no relacionamento. Ai, eu amo o fulano. Mas o que que eu amo no fulano? Eu amo porque eu me sinto bem quando eu estou com ele. Eu amo por isso, isso e isso. Mas eu não gosto quando ele fala assim. Quando ele se comporta de tal forma. E aí a gente vai começando a entender melhor como a gente se sente diante da vida. Então, o autoconhecimento, ele começa um pouco por aí. Claro que na terapia, a gente vai desenvolver muito mais. Mas você escrever ajuda muito. Então, a dica pro autoconhecimento é escreva. Escreva. Coloca no papel. Deixa o seu cérebro ler ali. Aquilo ali que você tá. Porque fica tudo gravado lá no inconsciente. A gente às vezes pensa naquilo, mas você pensou e passou. Quando você lê, que você relê de novo, você vai gravando aquilo. Então, seria uma dica. Acho que todo mundo tem que colocar em prática, inclusive. Muito boa a dica. Eu queria, você tocou num tópico aí, equilíbrio. Queria falar um pouquinho mais sobre isso. Existe realmente esse equilíbrio? A gente consegue é algo alcançável? E como é que a gente faz? Se é, como que faz? É. É alcançável? É. É fácil? Não. Não é fácil. Porque, você imagina, o nosso dia, ele tem 24 horas. Mas, desses 24 horas, a gente precisa dormir. Em algumas horas, né? Porque se você também não dorme bem, você também não fica bem durante o dia. Claro que cada indivíduo é de uma forma. Tem gente que precisa dormir cinco horas, tem gente que precisa dormir seis, sete, oito, enfim. Mas, cada pessoa precisa... Dormir é necessário para todos, independente da quantidade. Aí, você tem vinte horas, ok, dezoito horas do seu dia produtivas, né? Que você tem coisas para fazer. E aí, você tem... Vamos pensar aí, em um concurso. Ele vai estar trabalhando, ele tem que estudar, mas ele é casado, então ele tem que dar atenção para a família. Ele tem filho, ele tem que... Tem os pais dele também que ele tem que dar atenção, mas ele precisa realmente estudar. Ele ainda tem que cuidar dele mesmo, porque ele tem que ter pelo menos 45 minutos uma vez por semana para fazer terapia. Ele tem que fazer os exercícios, porque o nosso corpo precisa de exercício também. Então, junta tudo. É difícil a gente colocar tudo num dia. Por isso, a gente vai lá na organização e tenta colocar aquilo bem direitinho de como vai ser o nosso dia. E aí, vem o equilíbrio de eu tenho que estar bem fisicamente, bem emocionalmente, bem nutricionalmente. Eu tenho que estar bem em tudo. Eu consigo? Nem sempre. Mas aí, vem a gente... Aí vem a questão do autoconhecimento de você... Ok, eu não tenho que estar perfeito em tudo. Eu posso fazer o exercício... Sabe aquela frase do é melhor o feito do que o não feito? Eu vou lá, faço o exercício, eu não tenho que ficar uma hora na academia para a coisa funcionar. Eu posso fazer 20 minutos, mas eu fiz. Eu não preciso ficar duas horas de tempo de qualidade com a minha família, mas eu pelo menos uma hora vou ficar ali com eles. Então, você vai tentando equilibrar tudo durante o seu dia e a sua vida. Então, o equilíbrio é difícil, mas é possível. Basta, não é basta, mas a gente tem que querer. A gente tem que querer o equilíbrio, buscar o equilíbrio. E aí, a gente tem que estar bem com a gente mesmo. Porque não adianta você estar bem com todo mundo, bem no trabalho, bem na relação, bem com isso, bem com aquilo e com você mesmo você não está. Não vai adiantar nada o equilíbrio. Porque eu acho que a busca por esse equilíbrio acaba gerando também uma carga emocional às vezes. Que é, acho que aquele ponto que a gente falou anteriormente, que às vezes é o de culpa. Sim. Quando você vai tentando, tentando, não consegue. Eu falo, às vezes, até por experiência própria. É da minha perspectiva mesmo às vezes. Alguns exemplos que eu dou é que quando você tenta malhar, estudar, trabalhar, cuidar da casa, da vida pessoal e aí sempre às vezes fica uma coisinha pelo meio do caminho e você fala, caraca lá, deixei uma coisa no meio do caminho. Aí você volta pra buscar, aí às vezes você deixa uma outra coisinha no meio do caminho. Ó, deixei outra coisa. Aí vai gerando esse sentimento de culpa que pode acarretar, acho que na auto-sabotagem, né? Também. Quer saber? Vou deixar tudo aqui no meio do caminho mesmo. A dieta, já furei hoje, vou furar o resto do ano todo. Porque eu furei hoje. O exercício que eu não fiz, vou faltar todos os dias. A terapia que eu deixei de falta, faltei hoje porque hoje eu não tive como fazer. Ah, não preciso mais disso não, vou largar. E aí você vai lá e larga. E aí você vai largando tudo. É quando você vê que você largou a sua vida, né? É, esse é o problema. Dá pra gente evitar essa auto-sabotagem? Dá. Como eu falo, mais uma vez, sem puxar a sardinha pro meu lado, mas a psicoterapia é muito necessária nesse sentido. porque ela vai te ensinar. Gente, eu não tô falando que você vai fazer psicoterapia pro resto da sua vida. Não é isso. Mas você vai fazer por um tempo pra você poder aprender a lidar com essas coisas. Pra você fazer sua auto-terapia depois. Você vai receber alta. O psicólogo, ele vai te dar alta. Então você vai fazer, você vai aprender. Vai aprender a lidar com a culpa. Você vai entender que você não tem que ser perfeita, que você não tem e que a constância ela é necessária. E que você não deixou, não é porque você deixou um dia que você tem que falhar todos os dias. Então, assim, busca a ajuda de algum profissional pra que ele te ajude a isso. A gente tem profissional bom, gente, em todas as áreas. Se eu preciso, se eu tô com uma dor de barriga, por exemplo, meu estômago tá doendo, tá doendo. Eu não vou procurar um gastro. Se eu não tô enxergando bem, eu vou procurar um oftalmo. Ah, se eu preciso passar num concurso, eu vou procurar um cursinho pra eu poder fazer ter professores qualificados que vão me ensinar, que vão tudo. Por que que quando eu preciso de alguma coisa pra mim, pra mim mesmo, pra minha cabeça, pra eu ficar bem, eu não procuro? Primeiro, eu queria te agradecer por esse bate-papo, falar sobre coisas da vida aqui que acho que todo mundo sente um pouquinho, mas às vezes a rotina engole a gente e a gente deixa de falar sobre essas coisas tão importantes pra manter todo o resto bem, né? Pra que a gente consiga seguir bem aí nas nossas tarefas, na nossa vida, nas nossas relações. Estamos chegando ao fim do nosso bate-papo, né? Mas pra finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem aí de apoio a essa campanha do Janeiro Branco. É um convite também se você quiser, então fica à vontade. Eu queria que você deixasse essa última mensagem pro pessoal. Yasmin, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui e de ter falado esse bate-papo bem leve, tranquilo aí sobre coisas que é importante a gente buscar. E a mensagem que eu tenho pra falar é, gente, o janeiro tá aí. É mais um ano começando, né? Então vamos aproveitar as folhas em brancos da nossa vida. A gente tem um passado e o nosso passado ele é muito válido. A gente tem um futuro que a gente tem que planejar, mas o principal que a gente tem é o hoje, é o agora, é aquilo que a gente pode fazer pela gente. Então o que você pode fazer por você hoje? Coloca no papel, coloca hoje o que você quer fazer, coloca amanhã o que você quer fazer, planeja o seu dia a dia como você quer fazer, planeja a sua vida como você quer fazer, o que você quer chegar, onde você quer chegar, como você quer estar até o final do ano, mas foca sempre no hoje, porque o hoje a gente sabe o que tá acontecendo. Então a mensagem que eu tenho é aproveite o janeiro branco, né? Que a gente tá aí, essa campanha de janeiro branco, entenda o significado dele e busque esse equilíbrio, busque dentro de você que vai dar certo, eu tenho certeza. O primeiro passo é o planejamento, né? E eu acho que é exatamente essa dica que você deu. O planejamento é fundamental. Muito obrigada pelas dicas, pelo conteúdo, pelo conhecimento que você compartilhou aqui. A gente vai deixar as redes dela aqui na descrição também pra quem quiser entrar em contato com você e iniciar, né, em 2023 já cuidando da saúde mental. Da saúde mental é fundamental, gente. Pra que tudo funcione do jeitinho que eu sei que a galera quer. Tá bom, obrigada, Yasmin. Obrigada. Obrigada, gente. Concurseiro, pra você receber a notificação de todo o conteúdo que a gente tá programando pro ano de 2023, você precisa se inscrever aqui no nosso canal. E pra ajudar a gente a alcançar ainda mais pessoas, eu peço aí que você compartilhe esse vídeo com algum amigo e também acompanhe a gente nas redes sociais porque tem muito conteúdo bom pra vir por aí. Até a próxima entrevista com o especialista. Tchau, tchau. Tchau, tchau.